É incrível como normalmente político corrupto se identifica com os seus pares. Para quem talvez não esteja entendendo o que eu estou falando, o Eduardo Cunha, criminoso, condenado por desviar dinheiro, por atos de corrupção de diversas formas, inclusive que foi responsável pela condução do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, como uma forma de vingança porque o PT não queria livrá-lo do Conselho de Ética da Câmara, inclusive ele acabou sendo afastado depois, perdeu o mandato, foi preso e nesse momento cumpre prisão domiciliar por conta também da situação da pandemia da Covid-19, deu uma entrevista à Folha de São Paulo na última terça-feira, dizendo que entre Bolsonaro e o PT votaria no Bolsonaro e que se tivesse nesse momento como deputado, se fosse presidente da Câmara dos Deputados, estaria do lado do Bolsonaro viabilizando o seu governo, porque segundo ele a mídia e o Rodrigo Maia sabotaram o governo Bolsonaro. E aí eu tenho de discordar diametralmente, porque só eu o Rodrigo Maia ter conseguido articular a aprovação da reforma da Previdência, fica evidente que esse aceno do Eduardo Cunha é mais ou menos o mesmo aceno que o Roberto Jefferson deu à militância pró-Bolsonaro, que abraça qualquer bandido, qualquer corrupto, que grita mito. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, o Eduardo Cunha, como bom corrupto condenado, sinalizou para os seus outros amigos corruptos, criminosos e bandidos, mandou um oi querido para o presidente Bolsonaro e toda a sua cúpula, assim como o Roberto Jefferson, criminoso profissional condenado, também fez. Como vocês devem saber, hoje o Roberto Jefferson é visto, inclusive, por parte da base bolsonarista como um exemplo a ser seguido. Agora, acho que o Eduardo Cunha, percebendo isso, que um ladrão condenado e corrupto e bandoleiro como o Roberto Jefferson foi aceito do lado dos bolsonaristas, o Eduardo Cunha acredita que pode mandar alguma mensagem. A gente precisa lembrar também que ele está lançando o livro Tchau, Querida, onde ele fala sobre os bastidores do processo de impeachment contra Dilma Rousseff em 2016, fala que foi traído pelo Rodrigo Maia, pelo PSDB, pelo próprio Michel Temer, que foi o presidente do seu partido à época, e diz que em 2022 não se tem uma terceira via. A terceira via nunca existiu, segundo ele, é o petismo versus o antipetismo. E a gente vê, inclusive, que normalmente ladrão, que está do lado do ladrão, sempre vai querer apoiar ali o pá, ele deixa claro que se a eleição fosse hoje, ele votaria no Bolsonaro, estaria do lado do Bolsonaro, e diz que praticamente toda a mídia boicota o presidente Bolsonaro e sabota o presidente Bolsonaro. É evidente que a prisão não fez bem ao Eduardo Cunha, ou talvez tenha feito, ao passo de que ele tenha utilizado essa estratégia de marketing para mandar um apito de cachorro para a ala bolsonarista, que o livro dele será lançado no dia 17, no próximo sábado, o Tchau, Querida, tanto que na entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, ele cita toda hora, no meu livro eu relato isso, no meu livro eu relato aquilo, no meu livro eu falo que eu fui traído pelo PSDB, no meu livro eu digo que fui enganado pelo Rodrigo Maia, no meu livro eu conto os bastidores que o Michel Temer fez comigo. E tudo isso a gente vê categoricamente com a maneira de tentar vender o livro que ele escreveu sobre os bastidores do impeachment contra Dilma Rousseff, que não tem surpresa nenhuma. Todo mundo já sabe que foi uma articulação entre o vice-presidente da República à época, o Michel Temer, junto com Romero Juca, Sérgio Machado, toda a base mais próxima do Michel Temer, e também de indivíduos que eram investigados pela Operação Lava Jato, que queriam se livrar das investigações, como inclusive tem acontecido, e que não queriam passar por nenhum tipo de constrangimento, prisão ou processo mais agudo para poder investigá-los, e decidiram, como disse bem o Romero Juca e o Sérgio Machado, naquele áudio que vocês ouviram amplamente em vários portais de notícia e canais de TV, que precisavam tirar Dilma com um acordão que envolvia o Michel Temer, que envolvia o STF, que envolvia todo mundo. Pelo menos foi o que foi falado lá naquele diálogo. Quando a gente vê o Eduardo Cunha falando, a gente sente vergonha alheia do tipo de deputado que a gente tem eleito, ou que a gente já elegiu em algum momento, para ocupar cargos na Câmara de Deputados Federais. Porque é impossível que você tenha um corrupto condenado e assumido, como acontece com o Eduardo Cunha, com o Roberto Jefferson, com o próprio Maluf, e que acabe tendo em algum momento relevância para dar algum tipo de opinião política. Olha o Roberto Jefferson, condenado pelo esquema de Mensalão, que inclusive muitos bolsonaristas acusam o PT e disse daquilo, mas o Roberto Jefferson foi perdoado, o Bob Jeff, como eles costumam chamar, foi perdoado, o criminoso profissional, e hoje está do lado deles. O Eduardo Cunha, com essa declaração que apoiaria o Bolsonaro, eu tenho uma leve impressão que sim, ele apoiaria sim o Bolsonaro, sem dúvida alguma. Mas a minha leve impressão é que ele não está falando isso somente para deixar claro que, oi Bolsonaro, eu estou aqui. Ele está falando isso porque ele sabe que a base que quer entender os bastidores do impeachment, pela ótica dele, é a base antipetista. Porque é a base que estuda um pouco sobre os bastidores da política, que tem analisado os fatos pós-golpe de 2016, sabe que o que o próprio Eduardo Cunha vai contar ali é basicamente uma fábula que provavelmente o colocará como vítima de um sistema muito complexo e que ele foi só uma peça utilizada ali para afastar o presidente Dilma Rousseff, que ele vai alegar que cometeu crime sim, que vai alegar que fez isso, fez aquilo, e na verdade a gente sabe o motivo pelo qual o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Ele já falou que o Rodrigo Maia se reuniu com ele para articular isso, já falou que o próprio Michel Temer se reuniu também, e isso é inquestionável, a gente sabe que realmente aconteceu isso. Mas quando ele manda esse recado aí que votaria no Bolsonaro, que está com o Bolsonaro, ele está avisando claramente, ó, estou com vocês, viu? Sábado sai o meu livro que eu falo sobre o que aconteceu com a Dilma, que os petistas chamam de golpe, mas não foi golpe, lá nos bastidores vocês vão ver o que aconteceu. Quando você lê a entrevista que ele deu para a Folha, você vê que é basicamente uma propaganda que ele está fazendo do livro dele e de forma marqueteira, a esposa dele é jornalista, deve ter orientado ele, evidentemente, a fazer isso, ele mandou, ó, o apito de cachorro, para que a base bolsonarista compre o livro dele. A gente precisa lembrar que o Eduardo Cunha, que foi preso, condenado, inclusive que tinha dinheiro fora do Brasil, que estava envolvido em vários esquemas de corrupção, está tentando, inclusive, anular as condenações dele, baseada na suspeição do Moro, no caso do Lula, só que a gente precisa lembrar que o STF delimitou que a suspeição julgada foi no caso do Lula. Pode abrir jurisprudência para outros casos? Pode, mas cada caso será analisado de forma independente, não automaticamente, porque as condenações do Lula serão anuladas aí, por conta, foram anuladas, melhor dizendo, por conta da suspeição do Moro, todas as outras condenações seriam também. Não é assim, a gente já sabe publicamente que essa informação não está sendo repetida da forma correta, porque o próprio Eduardo Cunha tem dito que vai conseguir reverter essa decisão, já que a decisão foi favorável ao Lula, e a Carmen Lúcia deixou claro, o Gilmar Mendes deixou claro, e praticamente todos os ministros do STF que votaram pela suspeição do Moro deixaram claro que aquele julgamento, aquela decisão, baseava-se no caso do paciente específico Luiz Inácio Lula da Silva. Para você, meu amigo, que acha que a prisão é um lugar de reflexão, que as pessoas mudam as convicções, que as pessoas mudam o pensamento, que as pessoas melhoram, dependendo do tipo de lugar que está ocupando, na prisão, no caso do Eduardo Cunha, ficou em um lugar privilegiado, ele não mudou. Ao contrário, se manteve o mesmo mentiroso, canalha e canastrão de sempre. Dizer que a mídia persegue o Bolsonaro é ignorar o papel da Rede TV, da CNN, da Jovem Pan, da Rede Record, e até mesmo durante um pequeno período, parte da programação também da própria Bandeirantes. Hoje a gente tem basicamente que se faz críticas ao governo Bolsonaro, basicamente a Globo News, a Rede Os Grupo, o Grupo Globo em si, porque tem sido atacado pelo presidente Bolsonaro com frequência, a Folha de São Paulo, que publica ali uma coisa ou outra, mostrando os escândalos do governo Bolsonaro, o Estadão, mas mesmo assim não estão apaziguando, não estão passando a mão na cabeça do PT, como o criminoso condenado e criminoso profissional, inclusive, o nosso povo merece respeito. Para quem não sabe quem falava isso, era o próprio Eduardo Cunha, quando ia falar sobre o povo de Deus e para o povo de Deus. O nosso povo merece respeito. Inclusive, está difícil hoje você votar em alguém com essa suposta prerrogativa, né? Porque as pessoas que defendem Deus e a família, aparentemente, não estão entendendo o que representa Deus e a família. Porque a gente tem o caso aí do Dr. Jairinho, que defende Deus e a família, tem o caso da Flor de Lis, que defende Deus e a família, tem o caso do Eduardo Cunha, que defende Deus e a família, tem o caso do Roberto Jefferson, que defende Deus e a família, é esse tipo de gente que você quer estar do lado, você que se diz cristão ou que se diz pró-família? Racicione, meus amigos. E leiam aqui embaixo a reportagem que eu vou deixar fixada para vocês aqui, porque para mim isso não passa de uma jogada de marketing do Eduardo Cunha, que quer tentar trazer os apoiadores do Bolsonaro, que muitas pessoas têm poder aquisitivo elevado, para comprar o livro dele e espalhar aí, mais ou menos como fizeram com os livros do Edir Macedo, para poder vender a narrativa de que não foi golpe, que na verdade foi tudo dentro da lei e que ele acabou depois sendo vítima, foi traído, utilizado pelo PSDB, pelo MDB e pelo próprio Michel Temer. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no canal. Hoje à noite eu vou colocar para vocês lá no meu Instagram, naqueles destaques iam lá, a prestação de contas do nosso projeto Rachadinha do Bem, eu vou colocar as notas fiscais lá, vou colocar o saldo que a gente já gastou comprando alimentos, vou colocar a foto das notas de tudo que a gente comprou, vou colocar o saldo atual e vou contar para vocês também à noite no Instagram do nosso Instagram, do nosso perfil pessoal lá, o Carlitos Neto, vou contar para vocês quais serão as próximas etapas que a gente pretende adotar com o projeto Rachadinha do Bem, porque tem até uma sugestão para a gente estender também o Rachadinha do Bem para o Rachadinha do Bem Pets, a gente destina a parte do valor que a gente conseguiu arrecadar para comprar ração também para os pets que também estão passando nesse momento por dificuldade porque muitos estão abandonados na rua, muitos não tem o que comer, alguns abrigos não tem como alimentar todos eles, mas enfim, hoje à noite eu explico tudo para vocês, tá bom? Passado essas informações para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e lembrem-se, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.